O meu lugar me pergou o coração, o que eu faço assim entregar Você pegou o meu amor, vim de você lá, não estou tão forte Sentir de ser, esse mundo, o meu jeito de ser, era você, era te amar O meu lugar me pergou o coração, o meu jeito de ser, era você, era você, era você, era você, era você